oi gente eu sou a leilário e hoje eu tô aqui para convidar a todos vocês que assim como eu amo o ukulele que já sabem tocar ou querem aprender a participarem da segunda maratona toca ukulele que vai acontecer entre os dias 9 e 16 de agosto serão aulas tutoriais apresentações ao vivo uma série de conteúdos totalmente focados no ukulele o evento é gratuito mas você precisa se inscrever para participar eu vou me apresentar no dia 13 a partir das 20 horas uma quinta-feira espero vocês por lá um abraço oi 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 a